Aplausos O povo é soberano, os alunos, os funcionários e os professores da PUC são soberanos e a vontade deles deve ser respeitada Sou absurdo Rasgaram a constituição Uma energia muito legal, você estar junto com tanta gente que acredita que realmente pode existir democracia A gente tem que invadir a fundação e não a reitoria Quem é a favor da greve geral? O que me assusta é que uma professora, um par, uma colega nossa concorde em assumir Eu me pergunto que desrespeito é esse dessa comunidade que permite não só a aceitação dessa professora como a nomeação de uma terceira colocada A importância da PUC não é apenas aqui no quarteirão da Monte Alegre, no seu ou nos seus campos, para a sociedade Porque com todos os problemas da eleição, nós temos que pensar daqui para frente para avançar Não há esse tipo de eleição em nenhuma outra universidade no Brasil Então nós éramos o modelo e devemos continuar assim Eu acho que nós temos que mostrar que nós não aceitamos Na noite da última terça-feira, centenas de estudantes se reuniram no campus Monte Alegre da PUC São Paulo Após o anúncio oficial de que a nova reitora é Ana Sintra O anúncio foi feito pela Fundação São Paulo e a escolha é do grão-chanceler Odilo Pedro Scherer A escolha parte depois que a comunidade votou e reelegeu Dirceu de Mello Ana foi a terceira colocada depois da chapa de Francisco Serralgo e Ana Bocco Ana Sintra ainda não se manifestou e os estudantes, em contrapartida, propuseram uma assembleia geral Na assembleia decidiram ocupar a reitoria, como começa a acontecer agora, e a fazer um cadeiraço Eles começam a retirar as carteiras da sala de aula e espalhar pela faculdade Jóia da Cina! 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 sobretudo os estudantes, eu tive um sentimento de desalento e comecei a dar os pêsames para os colegas. A gente sentiu que alguma coisa podia estar morrendo na PUC. E essa coisa se chama democracia. Do ponto de vista formal, sempre houve a prerrogativa do cardeal escolher dentro da lista tríplice. Todavia, desde que começou esse processo aqui, essa chamada consulta sempre passou para um segundo plano porque o fundamental era o cardeal entendendo que o que a PUC escolhia era uma decisão. Houve um acontecimento histórico em 2005. Passou a ser agora o poder predominante da Fundação São Paulo em detrimento do poder de autonomia da universidade. Eu acho que ali houve um acontecimento importante e a universidade não se deu conta, eu acho, disso. Nós nunca fomos consultados. Nós decidimos e decidimos por uma ótima universidade e sempre com o apoio da Fundação São Paulo, mesmo quando ela se distanciou. É um pouco traumático para a gente se sentir não ouvida. Quer dizer, teve três nomes e nós escalonamos de uma determinada maneira, esperando, como na tradição, ter o primeiro escolhido. Na história da nossa universidade nunca houve a preterição daquele que recebeu o maior número de votos que ficou em primeiro lugar. Mas, insisto, isso é um direito do senhor cardeal. Correto ou não correto, a ideia, a forma de se escolher, isso é outro problema, não é mesmo? E por isso é que eu fiquei surpreso por não ter sido nomeado. O Derceu combateu o Esquadrão da Morte. Um homem generoso, um homem correto, um homem ilustre. E esse brilho do Derceu vem pela cultura, vem pela ética. Teve embates com a Fundação São Paulo? Teve. Mas, e daí? Eu acho que esses embates só fortalecem uma relação. Eu entendo que um relacionamento sem nenhum confronto significa a paz, mas a paz dos cemitérios. A gente não está a favor do Dirceu ou do Serralvo. Não, a gente está a favor do mais votado, a favor da democracia. A gente é a favor do que a PUC representa. A PUC representa a democracia, os alunos querem isso. Temos que manter firme, seja a decisão, qual seja que nós vamos tomar. Para o PUC, historicamente, se coloca contra a qualquer afronta à democracia na nossa comunidade. Não é o fato de ser o Dirceu ou qualquer outro reitor. O que a gente se posiciona contra é que a vontade da comunidade não foi respeitada, foi afrontada, foi estilhaçada. Então, a PUC está envidando todos os esforços para que a vontade da comunidade, para que a democracia seja fortalecida aqui na PUC. Tivemos um resultado eleitoral em que cada candidato ganhou num segmento. O que fez a chapa do professor Dirceu ficar em primeiro lugar foi a ponderação de votos, porque os votos dos funcionários são votos bastante pesados na ponderação. O professor Serralvo ficou em segundo lugar com votos de estudantes. E a professora Ana ficou em terceiro lugar com votos de maioria dos professores. Então, quer dizer, é uma coisa louca. Ela ganha entre o segmento docente, que é o segmento que tem que assumir as responsabilidades, dirigir as unidades, chefiar o departamento, coordenar curso, carregar o piano. E perde a eleição. Aí o cardeal escolhe a professora Ana, que é a terceira colocada, que representa esse segmento docente. E aí há uma rebelião, porque a nossa democracia está em jogo. E eu fico me perguntando, desde quando a nossa democracia está em jogo? Quantas vezes pedimos audiência ao cardeal neste tempo, nesses dias depois das eleições, para conversar com ele. As nossas entidades fizeram isso? Não. Publicaram no jornal, risco na democracia. Uma democracia que agora a gente vê que é pequena, uma autonomia que é quase inexistente, e que nos diz de uma luta futura que precisa ser feita, que pode começar agora, pode começar agora com esse movimento jovem, o movimento dos estudantes, com a organização dos professores e funcionários. Ela pode estar realmente tendo o seu início mais profundo. A reação que cabe agora, no meu entender, deve ser uma reação do ponto de vista institucional. No sentido de que caberia retornar ao cardeal, buscar um diálogo com a Fundação São Paulo, e tentar demonstrar que a PUC só tem a perder. A universidade só tem a perder. Eu entendo que nós estamos de luto. Eu só gostaria que esse luto fosse exteriorizado de uma outra maneira. Eu acho que uma greve é possível e tal, mas qualquer outro tipo de ação vai causar prejuízos à PUC. Eu me preocupo com a PUC. A professora Ana Sintra, apesar de, quando eu votei nela, achar que era mais preparada, eu creio que a biografia dela não precisa dessa mancha. Eu fui eleita com mais de 70% dos votos. E a minha vida foi muito difícil, porque era um período difícil no Brasil, e porque a gente tem que fazer coisas que não são agradáveis. Então, eu acho que vai ser muito difícil para a Ana Maria. Realmente, ela está numa situação, eu não sei se eu aceitaria nessas condições, ter sido a menos votada e ser a escolhida numa comunidade como a PUC. Nesse momento, a sensação que nós temos é que a gente vive um momento de desconfiança. E se a fundação, do ponto de vista financeiro e administrativo, tem controle total sobre a universidade. A mim me parece. Para discutir alguma tensão que possa haver entre a fundação e a reitoria, existe espaços, muitos, para conversas. Então, está faltando conversar. Acho que não existe conversação. E se uma decisão como essa é tomada agora, eu fico realmente com receio se toda a nossa história acadêmica também já não está sendo escrita por alguém da maneira a construir uma frase que termina em ponto final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí